o olê é o nosso fornecedor tá rapidinho o caso comentou aqui é como não é escrito aqui é o nome dele na americanas aqui como rápido de mercado não sei se ele vende coisas de supermercado também se vender tem americanas mercado é que seria uma boa opção para ele poder seguir o caminho tá não sei se é isso aqui o nome como tá mercado ali né pode abranger muita coisa mas foi por isso mercado americanas mercado pode ser um bom caminho para ele e tem dois preenchimentos aqui também que citam por exemplo uma dificuldade de emitir nf e gestão de estoque não é isso é um ponto que principalmente quem tá no começo ali tem uma grande dificuldade e eu só queria comentar que hoje tem ela e rps bem tranquilos bem fácil de mexer que pode ajudar vocês aí a conseguir alavancar o negócio de vocês na otimização na automatização não sei como a michelle para fazer com que ela fatura os pedidos se ela tem um faturador se ela faz na mão ali mas eu vi aqui que o pessoal preencheu dois preencheu essa dificuldade tá então tem um rp como por exemplo a gente sempre consegue indicar bastante aqui o bling né que é um rp que é parceiro nosso onde você consegue fazer gestão de estoque e emitir as notas automaticamente tá então para quem é que colocou essas dúvidas e gerir o estoque tá é muito importante gente para poder por exemplo americanas olha por outra linux se você não tem um um software desse você tem problema do estoque vou ter produtos online que você não tem estoque para vender se vender vai ter que cancelar se cancelar pode impactar o seu rp tá então tudo isso é uma cadeia é um ciclo né você tem que escalar muito aqui vender demais mas tem a operação redondinha tá então para quem colocou essas dúvidas aqui é importantíssimo ter um rp é muito barato o do bling ali a partir de r$ 50 por mês já consegue gerir ali no seu marketplace tem integração com americanas funciona super bem tá e o cliente já cai lá os dados do cliente é só emitir a nota fiscal tá aí ele dá o retorno do estoque para americanas se você me deu 10 peças e não retornou entre 10 peças muda agora de 10 de 10 para 0 de estoque eu tinha 30 vendeu 5 muda para 25 tá é muito importante vocês terem esta gestão da operação tá olha só queria colocar esse parênteses o pessoal colocou aqui para dar um overview que dá para fazer dá para gerar isso né dá para gerir de uma forma muito simples e parada hoje é fundamental né porque mesmo que a gente possa fazer manual no portal na minha visão é um erro grande né igual a missi tô aqui assim como a luta em a loja física a gente não tem um único local de venda então se eu não tenho um único local de venda em algum momento eu vou chocar isso tipo a mim quando vai sair para uma feira se você pegar todos os produtos dessa prateleira para levar você tem que dar baixa nem que você vai dar entrada de novo se na hora que você chegar da feira você vendeu aquele da art vader você não tem mais é eu vou falar putz acabou o estoque não não te cortando mas dentro desse assunto eu no caso é vamos supor eu tenho uma feira agora em setembro eu estou produzindo para feira mas o meu estoque da americanas eu não mexo tá lá ele fica paradinho eu não mexo legal e isso é importante entendeu e na loja física a gente vê as pessoas errarem muito com isso porque as pessoas preferem o dinheiro na mão né então às vezes vendeu na americanas vendeu na loja física o cliente entra e faz quero comprar aquilo ele fala r$ 50 em nota agora ou receber daqui 15 dias lá não toma só que aí ele perde o seller index aqui e aí ele perdeu o seller index ele mergulha ladeira abaixo então isso é importante tá dentro das regras de precificação da da americanas tá americanas também tem uma um precificador que pode ajudar vocês eu vou disponibilizar também a planilha nossa com uma primeira aula então vocês podem usar os dois eu acho que precificação é muito particular às vezes você vai olhar o material da americana vai falar meu me achei aqui tá da hora entendi tudo e às vezes você vai falar putz a planilha ficou mais simples aqui também entendi pode usar os dois mas americanas tem faixas e tem precificação tudo que envolve frete grátis eu tenho que entender os meus itens que estão estão no limite para entender se compensa eu ter esse produto no frete grátis ou se compensa eu não ter esse produto no frete grátis porque às vezes eu tenho um produto 75 reais compensa eu jogar ele para o frete grátis e testar ele um pouquinho às vezes a 85 reais a 90 reais dependendo do caso porque o frete grátis pode deixar o produto muito atraente para o cliente da ponta né então a americanas tem desde do subsídio ao frete grátis então entender dentro dos produtos que vocês têm em qual faixa ele está encaixado é muito importante porque às vezes é questão de tirar um real da tua margem só que sei lá você tá pondo um frete grátis que tá ficando alto para aquele produto que ele é um produto mais pesado produto mais volumoso então às vezes você tirando um real da tua margem que vai representar ali no meu caso tipo assim um por cento da tua margem um pouquinho um pouquinho mais 1.30 1.40 por cento da tua margem só que você não teve que embutir frete grátis e continuou sendo competitivo mas o inverso também acontece tem muito produto que a gente fala cara testa esse produto colocando frete grátis porque você vai ter frete grátis para centenas de milhares de pessoas que acessam americanas tem mais de 100 milhões de acesso mês né então tem mais de 60 milhões de pessoas únicas que entram no site então eu passo a entregar esse frete eu não sei se é o caso que falou ele tá no nordeste né a americanas te valoriza nesse aspecto tá cácio porque como ela trabalha muito bem geolocalizada você vai ser mais atraente por seu cliente do nordeste tá bom então segue as questões da da de cauda longa segue todas as questões que a gente falou para se posicionar logicamente vende mais quem tá no sudeste lógico que vende mais quem tá no sudeste que aqui tem um mercado maior no mercado mais aquecido mas também tem mais concorrência a gente tem algumas opções né a gente tem se for interessante para americanas para a linha de produto tempo o filme no recife quando a gente fala né quando a quando a gente fala do nordeste mas vir para são paulo é uma opção para quem tá fora de são paulo aí lógico que é uma opção mas é uma opção que custa então a vou pegar um filme de privado em são paulo existem vários mais de log sou log tem várias empresas que fazem operação de um filme de privado só que eu tenho que ter o transporte tirar daqui jogar para cá não dá para eu trabalhar sem sistema tem que arrumar tudo no sistema então que a gente sempre diz tá é começa busca uma mínima validação do faturamento do teu negócio e aí depois você começa a a investir mais porque às vezes a gente quer pular e tapa eu vender um milhão de reais eu tenho que vender 500 mil antes 400 300 200 100 50 30 10 um então quando a gente fala de validação é você buscar o próximo número que às vezes é a lei com 10 mil reais esse meu negócio tá validado eu já ficaria feliz aqui com 10 mil reais por mês porque já daria para eu reinvestir nesse negócio pararia de colocar dinheiro do bolso por exemplo legal então busque os 10 mil reais como se não houvesse outra meta chegou nos 10 mil reais agora minha próxima meta agora minha próxima 30 não pode ser também como tá no formulário uma meta de 24 mil reais para 150 mil reais daqui três meses pode ser que a gente consiga fazer pode mas não é fácil e nem saudável dependendo do caso que dependendo do caso você pode você pode quebrar para você vender 24 mil reais você tem que comprar 16 15 14 mais ou menos ali dentro para você vender 150 mil reais você tem que comprar 100 mil reais 80 mil reais de vendo de compra de produto de estoque então pera aí qual fornecedor que eu vou escalar com qual que eu vou fazer que o dinheiro mais barato hoje é o do nosso fornecedor